E aí pessoal beleza? dando continuidade aos vídeos de caminho a gente vai para... não to nome Wags 1 agora essa fase aqui é chata vamo lá ae vamo ae vamo lá vamo lá vamo vem inheritance vamo vamo oooow aí você saiu do lado Vamos lá. Agora eu não lembro como é que faz para escalar esse bicho. Sofa no fio. 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 Sofa no fio.